Olá, este é o Boletim UFPR, com os destaques da nossa Universidade. Seja muito bem-vindo. O 75º Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência movimentou a nossa Universidade na última semana. As enormes tendas montadas no Centro Politécnico trouxeram expositores ligados à ciência de todo o Brasil, como a Agência Espacial Brasileira, a Fiocruz, CNPq e outras entidades. Além disso, uma série de atividades aconteceu nos outros espaços do campus, como exposições, mesas redondas, atividades culturais e divulgação científica para escolas do ensino fundamental e médio. Nas discussões, os temas debatidos foram o meio ambiente, mudanças climáticas, inteligência artificial e formas de fomento das pesquisas científicas para os próximos anos. A Festa da Ciência foi um sucesso também para o UFPR, que conseguiu colocar a Universidade na rota dos visitantes e participantes, com um total estimado de 100 mil pessoas inscritas. A próxima edição da reunião anual acontece no ano que vem, na Universidade Federal do Pará, na cidade de Belém. E a gente por aqui já fica com saudades, né? Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa cobertura especial, transmissões e outros materiais que foram produzidos na semana passada lá na nossa página da UFPR TV no YouTube. Ainda durante o evento, a Assembleia Geral da SBPC aconteceu no Auditório Central do Prédio da Tecnologia da UFPR. A reunião é um dos pontos altos do encontro, pois congrega os sócios da entidade para debater diretrizes para a ciência nacional. Durante a reunião, foi aprovada por unanimidade um documento chamado Carta de Curitiba, na qual a entidade apontou prioridades, como a inclusão social, o pleno direito à educação de qualidade, o fortalecimento da pós-graduação, o protagonismo da ciência nas agendas ambientais e sociais, entre outros assuntos. O manifesto serve de alerta para o governo e outras entidades públicas e privadas quanto às necessidades mais imediatas do país. A carta pode ser conferida na íntegra no QR Code abaixo. Além da SBPC, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior Brasileiro, a Andifes, realizou no prédio histórico da Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba, a reunião anual para definir a sucessão da presidência da instituição, ocupada no último mandato pelo atual reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca. A nova eleita é a reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abraão de Moura. E os vice-presidentes são Joré Daniel Diniz Melo, da Universidade Federal de Natal, Lúcia Campos Pelana, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Silvio Mário Pulga Ferreira, da Universidade Federal do Amazonas e Valder Stephen Jr., da Universidade Federal de Uberlândia. Uma das principais demandas a serem realizadas pela nova gestão, está a proposição do fim da lista tríplice para nomeação de reitores eleitos nas instituições e o respeito pela autonomia universitária. Foi aberta na semana passada a exposição Novos Caissaras, na Sala Arte, Design e Companhia, no prédio Dom Pedro I, no Complexo da Reitoria. A exposição traz obras de 19 artistas visuais residentes no litoral do estado, como forma de valorização da cultura caissara contemporânea. A mostra percorreu as cidades de Antonina, Borretes e Paranaguá, no litoral do estado, e chegou agora a Curitiba. As visitas podem ser feitas entre os dias 1º e 25 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. Elas são guiadas e realizadas por estudantes da universidade. Você pode conhecer um pouco mais sobre esse projeto assistindo ao programa Estado da Arte, publicado nesse ano lá em nosso canal do YouTube. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!